Se você ler a Bíblia procurando nada, você encontrará nada. Mas se você lê-la procurando algo, preciosidades para a sua vida, vamos dizer, então você vai encontrar e isso transformará a sua vida. Agora que estamos iniciando o estudo do Novo Testamento, lanço a vocês o mesmo desafio que o apóstolo Paulo lançou a Timóteo. Estude a palavra de Deus. É impressionante o número de pessoas que têm uma ótima formação nas mais diversas áreas, mas quando se trata das Escrituras, são completamente ignorantes. Jesus sempre perguntava, nunca leram essas passagens nas Escrituras? Mesmo as pessoas mais estudadas que conhecemos costumam ficar constrangidas quando é feita alguma referência à Bíblia. Quando Paulo mandou Timóteo estudar as Escrituras, ele usou uma palavra que significa literalmente exercitar-se. Quando queremos desenvolver uma habilidade ou capacidade, dedicamos-nos a estudarmos arquitetura, medicina, direito, letras. Estudamos o que for necessário à preparação para a profissão que escolhemos. Desprendemos todo o esforço necessário, mas quando se trata das Escrituras, achamos que qualquer leiturazinha funciona, ou que vamos aprender por osmose, dormindo com a Bíblia debaixo do travesseiro. A Bíblia precisa ser estudada, e quero deixar bem claro desde o início, que se você quer que esse curso seja diferente de todos os outros cursos bíblicos que você já fez, deve se esforçar para isso. Quanto tempo e esforço você quer dedicar a ele? E ler os textos que pedirmos, para que você leia, e a apostilha de estudo que também fornecemos a você. Aliás, gostaria de lembrá-lo, que essa apostila é gratuita. Além disso, leia os livros do Novo Testamento de maneira aplicada, pedindo a Deus que fale com você. Ouça esse programa com o objetivo de aprender, para poder ensinar a outras pessoas o que você aprenderá. O apóstolo Paulo também escreveu na 2ª carta de Imóte, capítulo 2, versículo 2, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. A minha oração, enquanto apresento esse estudo do Novo Testamento, é que você aprenda com esse estudo da Bíblia e o transmita a outras pessoas. O que você aprenda com o motivo de aprender, E aí E aí Legenda Adriana Zanotto